A linha entre o bem e o mal É tão difícil de ser encontrada Pode fazer uma atitude errada Mas você tem que consertá-la Essa equipe aqui são os meus amigos E por eles não tenho medo Eu disse não tenho mais ligação Com aquele homem no cego No edifício, garoto prodígio Vem a cidade tomada por medo Slate não vou mais fazer do seu jeito Agora eu vou consertar o meu erro